Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu velho! Bom dia, gente! Tudo bem? Aqui, ô, Megavente! Tem como tu arrumar uma corretora boa pra mim, não? Corretor? Quer dizer, eu nem preciso mais, né? Porque eu acho que eu tô conseguindo uma pessoa que me indicaram, comadio. Ótima, maravilhada, porque a mulher é linda, elegante, fina, magra assim que nem eu. É, Fini, é super chique você. É o quê? É a Vilar dos Teles Fashion Week? Falar com a Batu, Vagomiro. O Meia tá na moda, meu amor. Tá, hora de vender, negócio. E outra coisa, tá sabendo, comadio? Vai ter o metrô aqui no Meia. Vai? E você tá sabendo que o tatuzão Niki entrou assim e perdeu no subterrâneo? Tomar cuidado com isso, hein, gente, que Terezinha e Ferginão já são pesados aqui. Aí vem esse metrô, esse perdido aqui. É, peraí, hein? Onde é que é rapidinho? Isso que ele ficou repetindo ali, ó. Tem que tomar cuidado com isso, hein, gente? Porque Perginão e Terezinha já são pesados, saindo um negócio aqui, ó, com a parte dessa merda ruir. Aqui, ô, Terezinha. E quem é essa corretora que se indicava? Fala já, peraí. O que é isso, gente? Meu corpo, minhas regras? Eu, hein? Pau de ló, fica na tua aí, hein? Eu, hein? Aqui, ó, é... Qual essa letra é a... É, 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 né, comadio? É. Então, Elzinha Pinto, corretagem do Lebrão Almeia. O que é isso? Tá vindo textinho no frosso? É eu, hein? Mas dá pra tu, Ferdinando? Ou você bomba aquela bilheteria da Quinta Gay, ou eu vou botar pra venda, porque a corretora aqui, ó, já tá de olho. Ai, fiado, não deixa eu perder a Quinta Gay, não. Eu adoro aquilo. Por favor, deixa eu ficar lá. Por favor, tô até mole, ó. Se tá mole, endurece, Ferdinando. Fica mole lá, aqui, ó. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar IPVA daquela casa, tenho que pagar IVME, IPTU, IPTAPU, IPT, que é um monte de coisa. É cheio de... Isso acontece que de tanta coisa que eu tenho que pagar, eu perco uma cachaça, tá vendo? Ah, é, você nem tá bebendo, né? Realmente, isso daqui nem tá parecendo que você tá encharcada, não. Aliás, tá parecendo até que fermentou, no caso. Não vou te dar a confiança que eu sou superior, eu sou rico, eu tenho joia hoje, meu amor. Tá. Ou tu bota pra bombar, ou eu vou vender. Psh, tá dando recado. Tchau, minha linda. Ferdinando. Fala, dona Zô. Luca, Elzinha não é a mãe do Valdomiro? É, a Márcia Cabrita, que fez a primeira temporada, maravilhosa. Maravilhosa, gente. Mas uma socialite como ela, fazendo corretagem do Mera ao Leblon, a única coisa que eu conheço que faz do Mera ao Leblon é o 476. Também não entendi. Aquela mulher era podre de rica, né? O que ela tá fazendo aqui de novo, né? Mas, dona Jô, não consigo pensar em outra coisa, a não ser na Quinta Gay. Cara, eu tô com medo de perder isso. Ah, fica calma, meu amor. Olha, eu também não consigo pensar em outra coisa, a não ser no meu maridão, Brito, que está chegando de viagem. Ah, é? Ele viajou, é? É, tava num congresso esportista. Quem dizia, hein, dona Jô, que depois do filme, Brito entrar no armário novamente e terminar com a senhora, né? Que loucura isso. Terminar, Ferdinando? Ele está começando, tá? Aliás, nós estamos apenas começando. Ele agora é meu maridão, tá? Segura essa. Tudo bem, dona Jô. A última mulher do mundo que eu pensei que fosse furar meu olho, furou. Ela veio quiete, hoje eu tô sem velho, ela veio quiete, hoje eu tô sem velho, quer desafiar. Não tô indo dela, não mexeu, é isso é te lembrar. Ô, 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 vai nao, ô, vai nao. Isso! Vai nao, vai nao. Isso! 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 Ela me jogou fora do filme. Pode falar essa música. Terezinha, respeita o meu date, tá? Deu pra quê, Tiago? Olha aqui, garota, pra ninguém ainda, porque eu não sei se você perceber, você tá empatando a minha... Ô, a Lábia tá puxadinha. Eu ia ficar cantando de gado no meu quintal. Terezão, lembra de mim? Do casamento da Dona Joa Pasquale, de São Paulo? E aquele dia eu tava mamada, eu não lembro não. Tá. Mas quando eu chego mais perto assim, que eu sinto o negócio, pode ser que eu lembro. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro. Pode parar com isso aí, João, por favor. Terezinha, parou com isso, tá? Parou. Respeita. Agora tu vê, eu e mulher feia, mó creia, tu acha que eu vou brigar? Eu vou brigar com uma mulher feia por causa de homem, meu amor? Acho bom mesmo. Só mais eu. É, tu pensa que tá, tu tá vindo encalhada. Aí tá deslumbrada por causa do desencale. Mentira. Terezinha, na verdade, eu queria falar com você, porque eu vi você no aplicativo. Tu ouviu no aplicativo? É. Gostou? Ó, lá no aplicativo é falso, mas aqui é de verdade bater esse siteóide. Aqui, ó. Não fiz cirurgia, não botei silicone. Ó, tá tudo... Ó, bota... Vem com a mão, vem com a mão. Vem com a mão. Não é, não. Calma. É no aplicativo de imóveis. Vai pro teu quintal. Sei, de imóveis. Eu queria, na verdade, achar um lugar pra abrir. Um lugar pra abrir? É. A gente pode conversar. Aqui a gente abre tudo. Não, não é isso. É pra abrir o meu negócio. Aí você tem que falar com o Ferdinando. Se você quer abrir o teu, não é comigo. Amor, desculpa, não repara não. Terezinha, deixa eu te explicar. O Pasquale, ele é pizzaiolo, entendeu? Primeiro, tu vai pro teu puxado que eu não quero na minha terra. Então é daquele site que os homens ficam todos sem camisa gostosa, assim, pra gente ver que podemos... Tereza, não é? Não, não. Olha só, pizzaiolo é quem faz pizza, entendeu? Aí ele tá procurando algum lugar aqui no Meier pra alugar pra poder abrir a pizzaria dele. Ah, tu quer comprar o negócio, né? Exatamente. Ah, já que quer comprar, tem que falar com a minha corretora. Essas coisas não é comigo, não. Eu tô a pessoa que trabalha pra mim. Mas se tu quiser amassar uma coisa, o negócio fala comigo. Mas já pra comprar o terreno, tu fala com a corretora. Entendeu? Mas quiser um leite, um tóio, um... Pede só chute. Vai lá pra falar com a corretora. Alô? Oi? Tá ruim? Vai. A inscrição tá ruim. Oi? Isso. Só um minuto. Você tá aí pra lá, não quer no Meier pra alugar. Vai. Ô, Delícia. Volto depois pra tu apertar o negócio. Tchau. Tá bom. Dorme no ti. Beijo. Opa! Opa! Oi! Ai, bem rápido. O que que a gente vai fazer hoje, hein? Vai escolher! E aí, qual é a boa? Então, é que eu vou sair com a Velna hoje à noite. Tenho certeza que essa é a boa? Oi? Como é que é, Jéssica? Não. Eu acho que assim, pra uma pessoa que faz pizza tão bem que nem ele, a boa é continuar fazendo pizza. Sim, meu amor, mas pizza é trabalho, entendeu? Hoje é dia de lazer, não é, amor? Exatamente. Mas trabalho também é diversão pra mim, entendeu? É? Sim, eu gosto. Pra mim é uma diversão. Me divirto. Eu gosto de amassar uma massa, sabia? Você é amassar uma massa legal. Então, eu fiquei sabendo que você amassa, assim, com vontade, é verdade? Amasso bem. Informação certa, viu? Não, eu fiquei sabendo também que você sabe fazer várias coisas com a boca. Oi? Como é que é, Jéssica? Não, é beatbox que ele falou. Beatbox? É. Informação certa também. Ai! Ai! Ai, mano. Improvisão, dá uma moral aqui pra mim. Podia fazer um improviso com você. Vou fazer, vou fazer. Obrigada. Isso aí, rapaz. Estou acreditando. Vamos lá. Estou acreditando. 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 Não, não, não. Brito. Já sei qual vai ser o escândalo. Qual? Você teve a ideia, agora vai ter que colaborar. Qual o escândalo? Eu preciso ser flagrada com um boy magia. Ser! É comigo? Óbvio que não, né, garoto? Se enxerga, né? Não é com você, não. Eu preciso de uma carne nova. Pode ser esse personagem novo que tá aí, o... O Pasquale. É o personagem que Marco Luke faz? Exatamente. Então é ele mesmo, gente. Imagina o bafo que vai ser Jéssica e Velna se eu der um beijo no Marco Luke. Ele já fez sequecer, cara. Gente... Não, eu amei essa ideia. Eu acho que vai ser um bafão. Claro. Eu tô dentro. Não, e eu vou fazer uns snaps, de repente até ganhar uns seguidores, não sei. Peraí, peraí. Isso aí não vai queimar a fita do cara, não, hein, gente? Depois a gente desmente coisa rica. É só uma brincadeira pra bombar a quinta gay, entendeu? Pra todo mundo ver esse vídeo, bombar e vender ingresso. Gente... Vamos fazer? Eu não tô gostando nada disso. Eu já disse que é tudo encenação, bichinha! Acorda! Depois a gente desmente tudo. Ele tá vindo! Gente! Pega ele e segura ele. Pega ele! Pega ele! Calma! Meu Deus, mas o que é isso? Seria um arrastão indoor? Nada! Isso aí é a alegria do Mario! Aqui, eu vou fazer um snap. Segura ele. Marca o Marco Luke, porque ele botou Luke, Marco e ninguém acha ele. Merda! Vai, Pasquale! Marco... Pasquale, relaxa, cara. Eu tô precisando de você. É uma situação de vida ou morte, entendeu? É só um selinho, cara. Todo mundo que vem aqui me dá selinho. Um monte de gente vai me dar selinho. É super tranquilo, né não? É tranquilo. Só um beijinho. Vem cá, querido! Não, não, não! Gente! A venda de ingressos está bombando! Todo mundo comprando ingressos para a Quinta Gay! Tá bombando! Garanta já o leu, hein! Vai lá no site! Vem pra cá, Brito! Deu certo! Brito, Jota! Brito, Jota! Vamos, vamos, vai, vai! 10 vezes! Pega logo! Vambora! Ai! Vigou aqui! Que isso? Por que que você... Ai, gente! Por que que você tá de peruca e com essa roupa horrorosa? Gente! Eu tô de peruca porque eu tô... Ai! Que loucante, Jota! Que loucante! 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 Eu tô me escondendo do povo do Meg tá atrás de mim, Dona Joa! Mãe, só você não viu que era Valdomiro, tá? Eu também não vi! Ah, mas é o problema de cegueira da senhora, senhora! Fala direito com ela! Você tá aproveitando pra enganar sua mãe! Enganar minha mãe o quê? Isso aí é sonsa! Entendeu? Me renegou a vinda inteira com o negócio da beta engenharia! Já tinha me renegado antes, agora vem querer! Passar a perna aqui na pensão! Olha aqui, garoto! Não tá acostumado pra dar na sua cara, hein! Que isso? Não briga! Pelo amor de Deus! Não vamos brigar! Aqui! Mãe, filho! Vamos pedir desculpa um pro outro? Ai, que saco! Que saco nada! Vamos pedir perdão agora! Eu não vou pedir perdão nenhum! Olha aqui, Valdo! É Valdo, né? É, claro! Valdomiro, meu filho! Eu percebi desde o começo do episódio que era você! Não acredito! Você tá falando sério? Eu tô, Valdomiro! Gente... Coração de mãe não se engana! Você me reconheceu? Eu reconheci! Claro, meu amor! Como é que eu não reconheci o meu filho? Bota uma música aí, então, gente! Você me reconheceu? Mãe, jura? Eu... Pode aumentar um pouquinho? Você jura? Eu churo! Você jura? Eu churo, meu filho! Você jura mesmo? Eu juro caralho! Tá maluco? Abraço! E o que você veio fazer aqui? Como eu vim fazer aqui? Eu vim fazer aqui, Valdomiro! Porque eu tô com problemas financeiros! Eu não tenho um puto de dinheiro, Valdomiro! Você sabe que eu gosto muito de dinheiro, mas eu só sei gastar! Agora, ganhar, não peguei a mãe ainda! Teve a quem puxar, né? Ah, Terezinha! Faz, então, todo o seu imóvel, negocia com ela. Pode fazer isso. Mas tu vai ser honesta! Ai! Porra! Ela vai ser honesta! Ela vai ser honesta! Ela vai ser honesta! Eu quero...